Eu quero tratar com vocês hoje sobre a obra do fotógrafo estadunidense Lee Friedlander, que nasceu no ano de 1934. A fotografia dele é muitíssimo interessante, em particular porque ele criou um estilo muito marcante, muito próprio, e que tem uma relação que eu acho significativa com uma espécie de antropologia visual. Por que isso? Porque Friedlander fotografou ostensivamente o espaço urbano, mais particularmente a cidade de Nova York, e os tipos que transitavam por essa cidade. Ele, como disse a vocês, ele, portanto, compôs um estilo, influenciou muita gente, mas vale lembrar que também foi influenciado por outros grandes fotógrafos, como Eugênio A. G., Robert Frank e Walker Evans. Hoje eu quero conduzir o vídeo dividindo a minha fala em duas partes. A primeira delas eu queria mostrar, eu quero mostrar duas imagens, e na sequência um slideshow com fotografias do Friedlander. Começa aqui com a primeira imagem. Enfim, é uma fotografia que registra uma série de sinais de trânsito, e sobre ela é importante dizer o seguinte, quer dizer, como é que nós transitamos pela cidade? Nós como que nos entregamos ao tráfego, ao fluxo, nós vamos caminhando, vamos dirigindo o nosso carro, e à medida que fazemos essas atividades, nós nos distraímos, como ocorria, por exemplo, na lógica do Walter Benjamin, ao Flaner. Então, nos entregamos, transitamos, e isso nos coloca, se não em um estado de inconsciência, de semiconsciência. Nós não estamos completamente presentes à medida que nos deslocamos. Tanto isso é verdade que eu acho que todo mundo já teve aquela sensação estranhíssima de ir de um lugar ao outro e não lembrar como é que fez o percurso. Só lembra que eu cheguei em tal lugar e não sei como é que eu cheguei até aqui, não é verdade? Então, essa é uma coisa muito interessante. E a foto do Friedlander nos lembra de uma coisa. Muito embora a gente se entregue ao tráfego, ao fluxo, ao trânsito, o tempo todo é assistido orientado por signos, mais propriamente por informações. E a informação, conforme muito bem lembra o Deleuze, ela é sempre uma palavra de ordem. E a gente pode ver isso ao ler a placa, porque ela sempre nos diz alguma coisa do seguinte tipo. Para acessar o centro, vira à direita, vira à esquerda, siga em frente, proibido estacionar, proibido parar e estacionar. Ou seja, por mais estar em que nós estejamos, a gente está o tempo todo orientado por essas informações. E é importante dizer que a informação é uma palavra de ordem, porque, como regra, o verbo que ela orienta, a ação que ela determina, é conduzido no imperativo, como eu disse para vocês. Vire à direita, pare, ande, está certo? Quer dizer, então, nessa foto do Friedlander, esse conjunto de questões pode ser muito bem vista, eu acredito. A segunda foto, por sua vez, é essa outra, que traz uma daquelas muitas estátuas, que são feitas como menção, como homenagem a grandes personagens. Em todas as cidades a gente pode encontrar isso. Tem uma marca distintiva dessa foto, e ainda na lógica do que eu chamo de, eu e outros tantos, de chuva de signos, essa imagem, por sua vez, está circundada por mensagens publicitárias. E aqui, de novo, isso nos faz prestar atenção no fato de que a nossa distração, ela é o tempo todo atravessada por palavras de ordem, por comandos. Então, aqui, na placa da Coca-Cola, Enjoy Coca-Cola, deguste, divirta-se, enfim, aproveite, e todos os verbos que podem ter um significado semelhante a esse, a sua Coca-Cola. Não esqueça de comprar a sua Coca-Cola. Então, tudo isso são informações, comandos, como eu disse a vocês, como que nos alcançam à medida em que a gente anda no espaço urbano. Bom, isso dito, que eu acho uma coisa muito relevante, revelada pela fotografia do Friedlander, Eu vou passar para vocês agora o slideshow, que eu havia dito, e que contém parte da obra dele. Eu espero que vocês gostem. Eu, particularmente, gosto muito do que ele fez. Obviamente, não é uma mostragem ostensiva, exaustiva da fotografia do Friedlander, inclusive porque há episódios na vida dele que são curiosos. Ele fotografou, por exemplo, Madonna, quando ela era muito jovem, não fazia sucesso algum ainda, e até recentemente vi na internet uma coisa interessante, que eu cachei dela para fazer as fotos que ele fez tanto para a Playboy quanto para a Penthouse, foi de alguma coisa como 21 dólares, se não me engano. E, recentemente, uma das imagens que ele produziu com Madonna foi vendida por 37.200 dólares. Coisa curiosa essa. Bom, de todo modo, eu espero que vocês gostem do Friedlander. Ele tem sacadas interessantíssimas. Então, no caso, como disse para vocês, uma certa antropologia visual aqui nesse slideshow, está muito representada a questão do carro, que é um pilar da cultura dos Estados Unidos, que é a cultura com a qual ele se preocupou, e a televisão, muito presente. A TV, em particular, é como se fosse, de fato, não uma coisa que hoje em dia a gente não faz essa divisão tão rigorosa, mas como se fosse, de fato, um ator em nossa vida. A TV está presente como um ser humano. A gente dialoga com ela, dorme com ela, acorda com ela, enfim. Bom, já no sentido de concluir, espero que vocês gostem aqui do fotógrafo, que vocês o procurem na internet, há muito material disponível. E, para ajudar um pouquinho, vou deixar disponível nos comentários do vídeo um link onde tem um clipe dele, Friedlander, comentando algumas fotos de sua obra, que é vastíssima, por sinal.